MÚSICA MÚSICA O que é que existe uma igreja minúscula em Bayonua? Local repleto de mistérios e fatos assombrosos que mesmo após esses 5 anos de Red Dead Redemption 2, o pântano segue nos surpreendendo com seus segredos, nos deixando até hoje com diversas perguntas sem respostas. Essa pequena igreja esconde fatos envolvendo fundamentos religiosos, que estarei revelando com riquezas de detalhes no vídeo de hoje. Pra quem não me conhece, eu sou o Bira e esse é o nosso canal Mundo Aberto Games. Essa igrejinha trata-se de uma provável referência de uma igreja minúscula que foi construída no ano de 1903 por Anthony Gullo em Bayo Gulla, região localizada no estado de Louisiana. Esse homem era devoto da Virgem Maria. Seu filho mais velho estava sofrendo com problemas de saúde e após sua recuperação ter sido um sucesso, ele provavelmente decidiu construir essa pequena igreja como forma de gratidão. Mas dentro do jogo, esse fato que acabei de citar agora é apenas a pontinha do iceberg. Até agora, podemos chegar à conclusão que essa pequena igreja dentro do jogo possui uma forte ligação com o catolicismo e que também existe uma força espiritual muito forte contida nela. Uma das provas disso é que se levarmos o vampiro de Saint Denis até essa pequena igreja, só de jogarmos ele na escadinha de entrada da igreja, o vampiro simplesmente morre do nada. Acredito que isso aconteça justamente pelo fato desse local ser sagrado e possuir uma grande força espiritual. Caso ainda tenham dúvidas disso, basta só explorarmos o interior da igreja que claramente iremos observar símbolos religiosos e semelhanças com a igreja católica, contendo a imagem de Cristo e os assentos, tornando o local bem semelhante a uma missa. Mas vou provar a vocês através desse vídeo que esse local também tem forte ligação com outra religião, o voodoo haitiano. Já repararam que às vezes, misteriosamente, o sino dessa igrejinha começa a tocar? Mas ele não toca se estivermos muito próximos da igreja. Existe um local específico onde o sino misteriosamente começa a tocar, mas se formos em direção à igreja, automaticamente o sino misteriosamente para de tocar. Bem próximo a essa igreja, existem três pontos no mapa, que juntos formam uma espécie de triângulo. Nesses três pontos, nós estaremos nos deparando com símbolos religiosos ligados ao voodoo haitiano. Estes símbolos no voodoo são chamados de veve. Os veves, em muitos casos, representam divindades cultuadas no voodoo haitiano, que são chamadas de luar. Agora vamos para o significado desses três símbolos. Exatamente nesse ponto marcado no mapa, nós temos o veve representando o ogun. No voodoo haitiano, o ogun é um luar da guerra e dos guerreiros. Por conta disso, ele é uma divindade conhecida por ser regente da guerra, representando a ação em oposição à passividade. O ogun é cultuado não só no voodoo, mas também em outras religiões, como por exemplo, no candomblé, na umbanda e no catolicismo. Neste outro ponto marcado no mapa, nós também temos o símbolo de ogun, mas esse símbolo está um pouco apagado, provavelmente desgastado por causas naturais com o passar do tempo. E por último, eu deixei esse símbolo aqui porque é nele onde toda mágica acontece. Diferente desses dois últimos símbolos citados, esse veve acredito que não trata-se de uma divindade. Na verdade, após pesquisar bastante, descobri que esse símbolo representa boa sorte. Agora vou pedir pra vocês fazerem esse teste no save de vocês. Qualquer coisa, salvem esse vídeo pra estarem fazendo depois. Primeiramente, marquem corretamente esses três pontos no mapa onde os símbolos estão. Depois disso, vão para o ponto desse símbolo de boa sorte e posicionem o personagem de vocês na direção dos outros dois símbolos representando o ogun. Estou falando isso porque ao realizar alguns testes, cheguei à conclusão que quando o nosso personagem está posicionado na direção desses veves de ogun, o sino começa a tocar até com mais força. Se virarmos o nosso personagem para o símbolo de boa sorte, podemos até escutar o barulho do sino, mas ele toca mais baixo. Já quando direcionamos o nosso personagem para o símbolo sagrado de ogun, o sino começa a tocar com mais força. Eu poderia abordar diversos conceitos relacionados ao voodoo nesse vídeo, principalmente por conta de Lekei, que já provei a vocês através de um vídeo aqui no canal, que o povo da noite tem forte ligação com o voodoo e com aquele local. Então, para não ficar repetindo o que já foi mostrado em outro vídeo, vou estar deixando nos vídeos finais, dois vídeos aqui do canal relacionados ao voodoo haitiano e os mistérios ligados ao pântano e aos nightfolks. Um bom motivo para vocês estarem assistindo a esses outros dois vídeos é o fato de em breve eu estar trazendo um vídeo aqui no canal mostrando minha teoria de quem verdadeiramente possa ser o Strangeman, personagem sendo considerado por muitos o mais misterioso de toda a franquia. E para vocês entenderem essa teoria, vão precisar ficar por dentro desses conceitos religiosos relacionados ao voodoo. Convido todos vocês a estarem fazendo parte de nosso clube de membros e sintam-se à vontade para estarem deixando seus pontos de vista aqui nos comentários, beleza? Espero muito que tenham gostado do vídeo de hoje. Dê um forte abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo, tamo junto, valeu! E aí, você encontrou-se? Ei, o que você está fazendo? Stay back, por seu próprio nome. Eu vou andar com os mortos. E aí? E aí?